Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Deve na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui sozinho. É isso mesmo, pessoal. Hoje eu estou gravando aqui com vocês e compartilhando aqui algumas notícias com o DNN News. Esse tipo de episódio já rolou algumas vezes no Deve na Estrada, onde a gente comentava algumas notícias de tecnologia no geral. E hoje eu queria trazer algumas dessas notícias que estão circulando na internet nessas últimas semanas. E queria compartilhar um pouco da minha opinião e trazer meus pontos também. Com base nessas notícias e compartilhar com vocês também algumas ideias e trocar figurinhas de forma solitária aqui, mas com certeza com você que está me ouvindo aí e que ouve sempre o DNN toda sexta-feira. Depois dos nossos recadinhos, vamos lá para o nosso DNN News. A primeira notícia que eu queria compartilhar com vocês é uma que me chamou muita atenção, que saiu lá no Olhar Digital, com base no estudo da Transfer Bank, com uma amostra de 500 pessoas desenvolvedoras que trabalham para empresas estrangeiras e recebem salários em moedas diferentes em 2024. E que nessa pesquisa eles identificaram que a remuneração média dessa galera que trabalha para fora ela gira em torno de 6.600 dólares mensais. E aí se converter isso para o dólar, no preço atual, isso dá em torno de 35 mil reais. Essa média salarial é extremamente alta e óbvio que também nessa pesquisa não trouxe dados de senioridade da galera, mas trouxe alguns dados de faixa etária. Por exemplo, que a maioria dessa galera que ganha esse valor, esse salário, está na faixa de idade de 31 a 40 anos, o que me faz pensar que a maioria dessa galera com certeza já deve ser sênior, então essa faixa salarial reflete um pouco essa senioridade. A segunda coisa interessante que nessa notícia saiu é que o principal estado que tem essas pessoas trabalhadoras de tecnologia é São Paulo com 42%, depois Paraná e Minas Gerais logo depois. Interessante né galera, eu tenho ouvido muita gente falar sobre isso, ao invés de buscar oportunidades aqui no Brasil, de repente tentar posições remotas para fora do país. algumas empresas têm feito isso assim, mas infelizmente não é uma realidade que eu tenho visto sendo normalizada. A maioria das posições que a gente vê no mercado, tanto assim essas estrangeiras ou elas têm essa opção de você fazer o híbrido, então em tese você teria que ficar próximo dessas empresas. algumas grandes estão abrindo, abriram né, ou ainda estão abrindo escritórios aqui no Brasil, para que as pessoas realmente de fato se encontrem no escritório e esse modelo híbrido aconteça. Então eu vejo que tem um misto aí de coisas acontecendo e lógico né, uma observação super empírica aqui, estou tirando do Instituto Data Edu aqui, mas eu vejo que não tem sido tão comum posições full remote, assim como a gente viu, por exemplo, na época Covid e também pós-Covid ali né, 2022 até 2023. Mas não deixa de ser interessante né, essa opção para quem está buscando ganhar uma graninha a mais, de repente trabalhar para uma empresa de fora né. Outro dado interessante que essa pesquisa trouxe, é que a maioria das funções que foram desempenhadas por essa galera, primeiro eram freelancers né, então boa parte dessa galera trabalha com freela mesmo, pega um freela lá de depois do horário de trabalho e tal, e emite uma nota fiscal e enfim, o famoso freela. A segunda categoria né, de função que foi identificada nessa pesquisa, são de consultores independentes, pessoas que prestam serviços específicos assim, de repente uma consultoria específica. E uma terceira opção né, que rola né, nesses profissionais, é equipes realmente de desenvolvimento remoto, com galera que realmente faz parte de times que realmente são full remote. E aí, o modelo de contratação depende muito da empresa né, se tem regulamentação local, se tem alguma forma dessas empresas pagarem né, os direitos né, se a pessoa realmente for CLT ou não, enfim, isso varia bastante, de acordo com cada empresa. Mas, não deixa de ser interessante, é uma opção a mais aí, para quem de repente está buscando uma opção mais de grana. O momento do dólar também acho que ajuda um pouco né, dessa valorização do dólar, e acho que só tem um ponto de atenção né, porque se você pegar o histórico né, do dólar, realmente não houve uma queda muito brusca, como nos tempos antigos né, sempre tem uma leve alta, depois uma estabilização, uma leve queda, mas sempre fica nessa faixa aí, de 4,50 e 5,20, 5,30. Eu tenho visto, tenho acompanhado isso de perto né, e talvez é um ponto de atenção aí, para você que realmente queira optar por isso, de não contar talvez com a alta do dólar, mas tentar pegar a média né, tipo ah putz, de repente contar como se o valor do dólar fosse 4 reais, de repente sabe, faz um exercício de pessimismo mesmo, até para você não ter essa surpresa aí, de repente de uma queda inesperada, enfim, não dá para prever muita coisa com o nosso cenário geopolítico, digamos assim né, em termos de guerras acontecendo em vários lugares, guerras não só de armas né, mas guerras também comerciais acontecendo na Europa, China, Estados Unidos, enfim, então é um cenário que realmente chama atenção assim, e você que está escutando aí, que está pensando nisso, não deixa de considerar essas coisas, antes de tomar uma decisão de realmente trabalhar para fora né, de repente ter, se preparar né, assim como qualquer pessoa, que vai fazer uma grande aposta assim, tenha que ter aí seu pezinho de meia, e se garantir de repente, para tentar voltar para o mercado brasileiro, e enfim, fica a dica aí, eu vou deixar também esse link da notícia, nas notas do episódio aqui, para você conferir, dar uma olhada, e enfim, essa é a notícia que eu queria, a primeira notícia que eu queria trazer para vocês. Partindo aqui para a segunda notícia né, tem uma outra informação que chamou muita atenção, e acho que essa é principalmente para quem trabalha com front-end, ou com desenvolvimento de interfaces em iOS, Android, enfim, saiu uma pesquisa, uma pesquisa anual do FGV, Cia, que trouxe um dado muito interessante né, hoje a gente conta no Brasil, com 480 milhões de aparelhos eletrônicos ativos né, tipo celulares né, no geral smartphones, cara esse é um número muito grande assim né, se você for considerar o tamanho do Brasil né, em quantidade de pessoas, é meio que 1,2 smartphone por habitante, e é engraçado isso assim né, acho que quando a gente, quando a gente fala desse número, obviamente a gente está falando também de, não tem como escapar da disparidade de classes sociais, e de quanto que isso se polariza em algumas regiões do Brasil né, mas é interessante que, por exemplo, o número de computadores, ele diminuiu bastante assim né, a pesquisa também trouxe esse número, hoje a gente tem quase que uma redução assim né, de 3% de 2023, que constavam que havia pelo menos ali um PC, ou um notebook da família, até porque se você for pensar né, os smartphones eles assumiram boa parte da capacidade computacional mesmo né, que alguns computadores tinham, e também de funcionalidades no geral, que você antes precisava necessariamente usar um computador né, eu vou te dar um, vou dar um exemplo aqui para a galera que é mais velha, eu não tenho mais scanner em casa né, antigamente a gente precisava ter aquele scanner, não sei se quem está me ouvindo aí, tem uma idade mais nova, e não pegou essa fase, mas você tinha que comprar um scanner né, as impressoras ainda não tinham aquela opção de, escanear junto com imprimir, aquelas multifuncionais né, que a gente amava, e aí teve aquele boom de, não, tem que comprar um scanner aqui, escaneio colorido, de umas paradas desse tipo, é coisa de velha mesmo, e com celulares né, com câmeras mais avançadas, hoje você consegue tirar uma foto, e a foto já, já pode ser usada como um documento escaneado mesmo né, de tanta qualidade que, as câmeras hoje tem, então, isso, trazendo um exemplo aqui meio, meio das antigas aí, para tentar elucidar esse ponto do, da capacidade computacional que esses smartphones tem, o ponto também interessante né, é que a gente tem aumentado também o consumo né, o uso de internet no geral assim, tem dados também que trazem né, um pouco esse ponto de aumento da capacidade né, de banda larga no Brasil, então, acho que, resumindo assim né, a gente está ficando, o brasileiro está ficando cada vez mais digital, e uma outra curiosidade que eu queria trazer né, é que o desafio né, de você ter menos computadores e mais smartphones, continua sendo para você trabalhar com interfaces que sejam muito focadas né, na usabilidade móvel assim né, eu lembro muito da época né, nos meus tempos aí de front-end, que a gente tinha aquele desafio né, de fazer telas responsivas, e enfim, aí vieram muitas evoluções ali, na parte de interface, no CSS, em HTML, para poder auxiliar a criar essas interfaces mais adaptáveis né, hoje, existem outras funcionalidades, eu realmente estou muito por fora assim, de CSS né, eu sei que, a última vez que eu usei né, eu usei grids, eu usei flex, e, essas coisas, eu sei que tem coisas mais, coisas avançadas sendo discutidas, mas eu, eu lembro que, a importância que a gente dava, para você ter interfaces adaptáveis né, então, acho que um ponto de atenção, para a gente que, trabalha com desenvolvimento no geral, além disso né, para quem é back-end né, também entender, essa questão, e a importância, de você ter, payloads, e, e, requests, mais, enxutos né, então, capacidade de você, fazer operações, e, executar coisas, numa velocidade, e num tamanho de transferência de dados menor, então, desafio aí também de, de back-end, interessante para a gente, poder, olhar, não é de agora né, eu estou falando, parece que eu estou falando uma coisa, super nova né, mas, esse número de, esse aumento né, de, da média de smartphones por habitante, ele traz para a gente, esse desafio muito legal assim né, de, olhar as questões mais técnicas, do, desenvolvimento de um produto, e, incorporar né, esses dados, mais socioeconômicos assim, na hora de a gente priorizar, coisas dentro do nosso time né, é bom, você levar aí lá, para o seu, a sua, sua, o seu product manager, esses dados assim né, de pô, tem muita gente acessando, via, via smartphone, em vez de, pc, então, enfim, fica a dica aí, para você que, quer criar soluções, mais acessíveis, para os clientes, que você atende aí, no seu trabalho, na sua empresa, na sua startup. Fala pessoal, tudo bem? Ó, Edu aqui, invadindo, essa área de anúncios, para primeiro, agradecer você que apoia, a gente lá no apoia.se, barra dev na estrada, todo mês, a gente tem, uma série de pessoas aí, que colaboram com esse projeto, fazem ele acontecer, a edição aí, pelo Léo, os serviços que a gente paga né, para manter toda essa estrutura, então, queria agradecer muito, essas 31 pessoas aí, que estão nos apoiando, estão lá no nosso grupo também, no WhatsApp, a gente tem um grupinho, lá para a gente trocar ideia, falar de assuntos do dia, assuntos da semana, enfim, postar, o Emílio postar o look dele, enfim, aproveita, se você quiser, viver essa experiência com a gente lá, de trocar ideia, você, contribuindo com qualquer valor, você já tem acesso, ao grupo lá do WhatsApp, e também, participa de gravações, ao vivo né, a gente tem, um software que a gente usa, que, quando a gente está gravando, a gente manda o link lá, para a galera poder assistir ao vivo, antes da edição do Léo, então, você consegue, ouvir assuntos, sem cortes, por lá, então, é isso, muito obrigado gente, entre lá, no apoia.tc, barra da minha estrada, e mantenha esse podcast querido, sendo transmitido para você, aí, toda semana, beleza? aproveitando esse espaço, queria falar um pouco do meu projeto, o People Tech, que é um clube de assinatura de conteúdo, onde toda semana, cada 15 dias, mais ou menos, eu tenho postado um vídeo, um vídeo sobre práticas mesmo, de liderança, cultura, design organizacional, alguns assuntos relacionados, arquitetura de software, enfim, tudo relacionado à liderança, dentro da área de tecnologia, produto e dados, então, se você quiser aperfeiçoar, um pouco mais, a sua gama de ferramentas, aí, o seu cinto de utilidades, aí, de gestão, esses vídeos são para você, são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, às vezes eu prolongo um pouquinho mais, mas são vídeos práticos, de coisas que eu uso, no meu dia a dia, nesses últimos 8 anos, aí, de liderança, liderando times, áreas, enfim, quero compartilhar com quem, está começando, ou quem já está há um tempo, dicas, ferramentas, práticas que eu tenho usado, então, acesse lá no link do episódio, aqui, você vai ter o link, para poder assinar, todo mês, R$25, você tem acesso já, aos 30 vídeos, que eu já gravei lá, então, dá para você assinar, e também, 7 dias para você testar, se você quiser, olhar o conteúdo, e ver se é para você ou não, se não, você pode cancelar, depois de 7 dias, aliás, você pode cancelar, a qualquer momento, mas, é assim que funciona, o clube de assinatura, por lá, beleza? Passando para, a terceira notícia, que eu queria trazer, aqui para vocês, não dá para não comentar, a soltura, lá do Julian Assange, para quem, nunca ouviu falar, o fundador, daquele site, Wikileaks, que ficou, super famoso, estourou lá, em 2009, 2010, com vazamento, lá de milhões, milhões de arquivos, coisas assim, que ficavam, ocultas, foram realmente, hackeadas, alguns governos, alguns órgãos de governo, principalmente, dos Estados Unidos, e, na época, soltaram vídeos, inclusive, de operações, acho que o mais famoso, foi aquele vídeo, de um helicóptero Apache, atirando, numa população civil, e, eu acho que, talvez, um ponto assim, só teve essa repercussão toda, naquela época, porque tinham, jornalistas da Reuters, né, então, eu acho que, quando, quando rolou isso, putz, eu lembro, internet assim, um povo rosa, assim, né, tiveram vários ratos, aqui no Brasil, eu lembro disso também, de protesto, em 2013, 14, 15, nessa época, que estava fervilhando as coisas, aqui no Brasil, muita gente teve acesso, também, a documentos, que envolviam, também no nosso país, então, Wikileaks, acho que teve uma, uma importância absurda, no jornalismo investigativo, e eu trouxe aqui, essa notícia, né, mais para elucidar, para a gente aqui, trazer, trazer para a luz, né, o quanto que, esse tipo de ativismo, de tecnologia, né, a galera que, faz, esses, essas quebras, né, de, de sistemas, invade arquivos, e coisas confidenciais, né, os nossos hackers aí, e as nossas hackers também, o quanto que é importante, né, cara, assim, a gente, primeiro, discutir, a importância da tecnologia, na construção de transparência, né, para a gente, principalmente, se a gente for pensar em, na parte, mais geopolítica da parada mesmo, né, então, muitos desses documentos, trouxeram para a gente, comprovação do que a gente já, sabia, né, o quanto que, essas grandes potências, elas manipulam coisas, manipulam informações, escondem informações da gente, né, então, não dá para negar que, através de um, de uma ação, né, de vários grupos, ou até vazamento de pessoas que, sei lá, não concordavam com, com aquilo que estavam vendo ali, né, acho que tem o, o caso daquele soldado, né, que também pegou dados, né, do exército americano, e divulgou, não vou lembrar o nome agora, mas, mas essa notícia, para mim, é interessante, eu lembro de, cara, visitar o site, lá do Wikileaks, e consultar os diretórios de arquivos, e, cara, tinha muita coisa assim, era praticamente possível você conseguir ler, sei lá, um terço das coisas que, que tinha lá, desculpa, um terço não, vai, um centésimo das paradas, eram milhões e milhões de arquivos, vídeos, e foi uma loucura, assim, eu lembro dessa época, nessa época que existiu o Twitter ali, começando, né, 2009, 2008, se eu não me engano, acho que foi uma revolução, assim, em termos de mostrar para, para a gente também que trabalha com tecnologia, né, vários aspectos, né, acho que, obviamente, a parte de segurança da informação, né, o quanto que é importante você ter sistemas mais robustos e tal, mas, ao mesmo tempo, também, o quanto que é importante você ter esse ativismo, esse hack ativismo, né, que a galera chama, de você realmente ir para um caminho de dar mais transparência de dados que deveriam ser públicos, né, esses dados de operações, por mais que são sigilosos, né, considerados sigilosos por esses governos no geral, não deveriam, né, então, isso, isso para mim mostra, mostra um pouco, né, e eu lembro, mostra, assim, o quanto que a gente devia ter mais acesso à informação e não tem, e conecta também com o ponto, né, daquela, da operação que eu lembro do Intercept, ter feito aqui no Brasil, que chamou Vaza Jato, né, que teve dados, né, e mensagens de WhatsApp que foram vazadas, né, de juízes e promotores, enfim, advogados que estavam simplesmente combinando sentenças via aplicativo de mensagem, né, então, eu acho super importante esse trabalho, e, pô, aplaudo de pé, assim, a galera que fica nas sombras, assim, eu sei que é difícil, né, principalmente no nosso mercado, né, existe um tabu muito grande com quem trabalha com segurança da informação, mas, eu acho animal, assim, a galera que realmente se posiciona politicamente mesmo, assim, né, então, muito bom ver que, fiquei muito feliz, né, quando o Julian Assange foi solto, assim, lembrou os primórdios lá das discussões da internet, e, realmente, foi uma, assim, o fato dele ter confessado lá, né, pra ser solto, acho que foi mais pra ele também conseguir se livrar de acusações, mas é muito bom ver ele solto e esperar os próximos capítulos, né, eu não sei o que ele tá pensando aí, o que fazer em próximos passos, a Wikileaks é uma fundação que é forte ainda, né, ela ainda existe, soltou documentos em 2020, 2022, acho que teve, em 2023 também, eles tiveram que pausar, né, por conta de, ah, por conta de, do governo americano tá vigiando a galera, assim, né, meio que pressionando juridicamente a maioria das pessoas, né, então, enfim, fica aí um, uma notícia aí pra você depois, é, dar uma olhada, e, de repente, até, você que nunca ouviu a história, né, da Wikileaks, tem, tem vários vídeos, documentários, enfim, do próprio Assange, vale muito a pena aí, se você quiser entrar um pouco nessas discussões aí, que muita gente chama de teoria da conspiração, e tudo mais, mas, que a gente viu acontecer, né, com uma pessoa ser presa, por ter vazado documentos, que era um negócio que, até então, a gente falava, não, essa aí é a teoria da conspiração, e a gente viu acontecer na nossa frente. Uma quarta notícia que eu queria trazer pra vocês, né, é que tem surgido, né, muitas notícias sobre inteligência artificial, acho que é a moda da vez, né, inclusive, eu vi um post muito interessante, eu não vou lembrar exatamente o, a escrita em inglês, mas traduzindo, né, eu vou te encher de porrada, se você falar de A de novo, de inteligência artificial de novo, e esse post, né, foi de um cara muito conceituado, né, de inteligência artificial, e ele mostrando o que a gente já sabe, né, tem tido uma pressão muito grande das empresas de colocar inteligência artificial em qualquer coisa, e trazer o assunto pra mesa, como se isso fosse sinal de inovação, né, E aí uma notícia que também eu tava lendo esses dias, no NPR, né, que é uma mídia independente americana, e eles trouxeram uma lista, né, de empresas de mídia que tão fechando acordo com a OpenAI pra poder liberar mesmo acesso aos dados e tal, porque houve uma grande discussão sobre isso, né, de o quanto que esses modelos, né, essas LLMs que a gente chama, né, de aprendizado de linguagem, quanto que desses modelos não estavam sendo treinados com dados que eram criados, né, por empresas, e aí entra até a discussão, né, do movimento muito forte de artistas no geral também, né, que tão discutindo esse lance do uso das obras, né, pinturas, esculturas, enfim, animações, tão sendo usadas como base, né, pra treinamento desses modelos de inteligência artificial. Então, interessante, né, que as grandes empresas de mídia, elas meio que tão entrando com, realmente, processos e tentando negociar acordos, né, pra que esses dados, essas notícias, elas sejam, pelo menos, remuneradas, né, de alguma forma. O problema é que quem é artista independente acaba não se beneficiando disso, né, então acho que essa é uma boa discussão pra gente fazer, né, principalmente do quanto que o mercado tem falado sobre isso, e, obviamente, na maioria das iniciativas, né, que você vê são buchitagem, né, gente, vamos falar a verdade, né, empresas forçando o uso de ar, forçando a barra, né, pra que as pessoas utilizem, enfim, tem bastante história, e um dia, de repente, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, tô com muita vontade de gravar sobre esse assunto, mas, enfim, não deixa de ser curioso o fato dessas empresas de mídia conseguirem fechar esses acordos pra que esses serviços, né, de inteligência artificial, eles, pelo menos, paguem uma parte aí do que é usado de base de informação pra rentabilizar também esses sites, né. E uma quinta coisa que eu queria trazer pra vocês, que talvez a gente grave um episódio sobre isso, né, mas pra deixar você pensativo aí, pensativa, eu tenho visto um aumento significativo de vagas no mercado. A gente até discutiu isso num episódio no começo do ano, fazendo uma perspectiva pra 2024 e tal, e a gente tinha até comentado que talvez no fim de 2024 e começo de 2025 a gente tivesse um retorno das vagas com base em, né, tipo, em dados que a gente tinha de curva de layoff diminuindo, você tinha um aumento de investimento dentro das startups no geral, né, teve uma série de startups aqui no Brasil que receberam novas rodadas, isso lá no mercado estrangeiro também, e eu tenho visto muita vaga, assim, né, até falei com alguns amigos, assim, principalmente de gestão, né, eu trabalho com gestão de tecnologia já faz uns oito anos, talvez, sete, sete, oito anos, e acho que é a primeira vez que eu tenho recebido mensagens, assim, no direct lá do LinkedIn, me buscando pra algumas vagas, coisa que, sei lá, ano passado praticamente morreu isso, não tinha em 2023, só não tinha vagas abertas de gestão de engenharia, então eu tô vendo um movimento de aumento, de reaquecimento, né, do mercado e de número de vagas aumentando, mas não sei, esse é um episódio pra gente trocar ideia junto com a galera toda, né, só tô trazendo aqui pra começar a esquentar o tema e pra você também, de repente, se quiser dar a sua opinião, entrar lá no, tanto no Spotify ou no Dev na Estrada com o BR, ou no próprio YouTube nosso, né, que é o arroba Dev na Estrada, você pode deixar seu comentário lá pra gente interagir e trocar uma ideia sobre esse assunto, mas eu tô sentindo que tem um movimento legal aí da gente retornar com essas vagas. Enfim, galera, esse era o episódio que eu queria trazer pra vocês, essas notícias que nessas últimas semanas estão rolando, se você curtiu esse formato, dá o seu feedback, eu sei que o papo de bar que a gente faz aqui é muito mais interessante, mas em alguns momentos talvez um episódio desse pode ser legal, não só eu comentando também, eu queria ouvir vocês, né, se vocês curtiram eu trazendo ou talvez se fosse outra pessoa trazendo sozinha, se esse seria um formato que você curtiria, ou se o bom e velho, boa e velha mesa de bar que a gente faz aqui é o que faz você assistir a gente ou ouvir a gente aí no seu tocador de áudio ou no YouTube. Enfim, deixa seu comentário aí, vai ser muito legal te ouvir, e vejo você no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Música 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 Música